Hoje eu vou falar sobre a situação onde um homem estava se masturbando dentro de um ônibus em Campinas Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar Esse assunto é de suma importância Toda vez que você vira alguém se masturbando com o seu órgão à mostra Imediatamente você tem que chamar a polícia, porque isso é crime Não importa, a pessoa pode falar, é doente, cara, está doente, vai se tratar Não tem explicação para uma pessoa ficar dentro de um ônibus se masturbando em frente de crianças, em frente de mulheres Enfim, não tem explicação Esse homem estava ali se masturbando, a mulher viu, até gravou, tem vídeo dela Só que ela não tomou a atitude que deveria tomar, que é parar tudo, para tudo, para o ônibus Grita, motorista, tem um homem aqui dentro se masturbando, para tudo, faz um escândalo Faça um escândalo Quanto esse tipo de gente ficar assim, sem acontecer nada Elas vão continuar fazendo isso, vão continuar aprontando por aí Então, quando acontecer isso com você, simplesmente para tudo Liga para a polícia, faça um escândalo, chega É gente que fica se masturbando no ônibus, gente que fica gozando no pescoço de gente Onde a gente vai parar? Respeito, mais respeito por todo mundo, ser humano, respeito E você, o que você acha desse caso absurdo? E não é um caso único não, tem muitos casos rolando por aí Metrô, gente encoxando, homem encoxando, mulher Sabe? Escândalo, polícia, para tudo É isso que você tem que fazer Me deixa aqui embaixo o que você pensa disso Não se esqueça do joinha, é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui E inscrever-se, apenas um clique Você já estará inscrito E siga lá nas redes sociais e fica feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz e até a próxima Tchau